Obrigada, até. Vamos lá pro recadinho da galera, que tal? Fala aí, pessoal, o recado das ruas, o espaço é todo seu aqui no Revista. Fala aí, gente. Vou mandar um salve pra rapaziada corintiana. Fábio Júnior, eu te amo. Faria qualquer coisa pra estar do seu lado, meu amor. Tu é lindo, gostoso, maravilhoso. Socorro, socorro, socorro. Eu tô mandando um beijo pra minha mãe, tá bom? Vou mandar um beijo pro meu marido, Jailson, a minha filha Camila, a Jennifer e a Ketri. Laila, te amo e agradeço pela nossa filha e pelo próximo que tá por vir. Eu quero dizer que eu tô com muita saudade das minhas filhas, principalmente a Priscila, que tá em Porto Alegre. Um beijo pra Camila, que a mãe dela tá aqui do meu lado, que ela é muito gata. Vai, Corinthians, rapaziada. Eu quero dizer que eu tô com o balão.